Olá, eu sou a Antônia, vendedora da Super Pro Atacado, e tenho uma dica para deixar sua obra ou reforma mais prática. O misturador de agamassa elétrico da WBR é uma ótima ferramenta para quem busca conforto e praticidade na hora de construir ou reformar. Seu corpo é leve e ergonômico para tornar o uso mais fácil. Além disso, é compacto, por isso pode ser usado até em locais pequenos. Possui função reversa e seletor para variação reversa. Excelente para se adequar às suas necessidades. Ou seja, é a escolha ideal para preparar agamassa, tinta, gesso, cola, entre outros. Curtiu a dica do Super de hoje? Então, siga nossas redes sociais para mais dicas. Super Pro Atacado, a loja do profissional. Tchau. Tchau.